Boas, pessoal! O que que fala? É, o permonarima, caralho. Que momento, meus amigos, que momento. O Brasil está numa crise em que o petróleo foi sugado pela terra e os animais não conseguem mais produzir petróleo. E o Wilson Nunes gravando o Rick Pobre. Meu Deus do céu, que agonia. Enfim, opa, estamos aqui, Tapesco Brothers Incorporated, contratando o nosso primeiro estagiário. Estagiário. É, bom, enfim, delongas, façamos as apresentações. Meu nome é Tizika, mas pode me chamar de Tizika. E estão aqui presentes na cal comigo nosso senhor Juanando, mais conhecido como Juanando. E também tem o nosso amigo Místic Black, mais conhecido como Matheus Ica da balada. Enfim, os nomes não importam muito aqui, mas podem chamar ele de... Matheus Gay. E temos aqui o nosso primeiro estagiário ou estagiária. Eu não sei muito bem dizer se ele é... Enfim, Elu Trizi. Opa, como é que vocês estão? Meu nome é Trizi, mais conhecido como Teus, mas no meu nome não interessa pra vocês, mas enfim. Não interessa pra você, palhaço. Perdeu o ponto, aí, perdeu o ponto. Perdeu o ponto, perdeu o ponto. Oh, I'm sorry, I don't speak English, bro. Oh, a gente tava precisando de inglês na nossa empresa, contratado, enfim. É, bitch. Trizi é um garoto que veio lá de um país onde você dorme todos os dias, chamado Bahia. Minas Gerais. Eu não sei nem se Bahia existe de verdade, enfim. Inclusive ele tá sonando o da agora falando com a gente. Exatamente. Deixa eu explicar a situação. Eu não sou da Bahia, eu moro na Bahia, mas eu não sou da Bahia, eu sou de Santos, caralho. Ah, mano, mas quando você começa a morar num lugar, você pega as manias. Não, não, não. Agora... Não é paulista, mas ele gosta da dança do paulista. Ô, Trizi, ô, Trizi. Agora... Quem que gosta da dança do paulista? Agora, cara, você não é mais da Bahia, cara. Você é da Tapesco Brothers. Entenda. Isso que eu ia falar agora. Eu moro na Tapesco Brothers. Eu moro no porão da casa do... do Fernando. Ele pediu um loli aqui. Exato. Não, não, não. Melhor não falar dessa parte do contrato ainda, não. A Nítica, a Nítica. Enfim, eu vou compartilhar a tela aqui para os consagrados e consagradas na Cal. E eles vão dar uma olhada no... Eu tô brincando, meu querido amigo. Nosso querido... Contrato. Parece que vão tratar ter que pagar aquele negócio lá. Ah, porra. Isso aí é depois, cara. Não pode falar esse vídeo, não. Meu Deus, mano. Eu tô com frio na barriga, velho. De verdade. Vamos lá, vamos lá. Contrato de prestação de serviço das partes íntimas. Vai lá, Fernando. Leia. Tapesco Brothers Incorporated. Pessoa jurídica de... Ah, mano, eu não vou ler isso tudo, não. Eu posso ler se quiser. Não, é o Tris para ler mesmo. É, isso, isso. Bora, Tris. Tapesco Brothers Incorporated. Pessoa jurídica do direito privado com sede em Brasil. Derovante. Olha só, português conta, português conta. Derovante dominando, contratada e, neste ato, representada na forma de seus atos constitutivos, o seu presidente legal, Matheus Tris, brasileiro, soltivo, diretor, respeito e dublagem, portador do canal Tris, decidem as partes, na melhor forma de direito, se lembrar o presente contrato de prestação de serviços que regeram-se mediante as cláusulas e continuidade. Só um momento, é, o nosso estagiário que fez esse contrato, ele fez de uma maneira burra, então tem um erro ali no começo, mas enfim, o Tris não representa os direitos dos atos constitutivos da Tapesco Brothers, entendeu? Mas que representa... Eu não sou o primeiro estagiário? Não. Você é o primeiro estagiário com contrato. Agora, por favor, leia a segunda, a primeira cláusula aí. O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços profissionais especializados em criação de RPG e conteúdo de dublagem. Vai ter salário? Eu não sabia disso não. Ó, leia a cláusula aqui. Tem que ir no cartório? Talvez. Talvez. Ô, Tiago, você vai deixar ele ler o contrato todo de mim, né? Não, não. Eu quero que ele leia as partes mais importantes. O contratado atuará com exclusividade. Gritando, hein? Tem que falar gritando isso aí. Tapesco, brother. Eu não posso gritar, meu bem, acabou de chegar. Então. Não podemos exercer sua atividade para outras empresas ou efetuar negócios em nome e por conta própria. Apenas para o seu próprio canal ou contratante. Pera! Eu não vou, eu vou fazer só para o meu canal. Claro, cara. E para vocês. É. Eu tenho a porra do canal solo de dublagem. É exclusividade. Assim, para o seu próprio canal. A gente não falou qual, entendeu? Ah, meus próprios canais, então. É, se for em seu, sim. Mas se for, por exemplo, de outra pessoa e você está trabalhando naquele, então você não pode, entendeu? Ah, entendo. Fazer colab. É, colab. Não, colab às vezes pode. Primeira vez que eu estou... Desde que você não tenha que fazer a letra para o cara, tá ligado? Algo do tipo. Só você ir lá e cantar. Tipo assim, é a primeira vez que eu estou sendo... Primeira vez que eu estou sendo fichado. Fichado. Bom. 6.2. A contratada terá gerência integral no RPG barra dublagem, que lhe é destinado com total autonomia, sem comprimento, de horários ou de ordem. É só uma adenda nessa cláusula, só uma adenda nessa cláusula, que você vai ser ordenado, não adianta, não adianta. Isso aqui é só uma parábola, então vai. Não estou levando muita ordem, não estou levando muita fé nesse padrão. Do preço e das condições de pagamento. Ih, rapaz, é um... Ih, agora sim. Não vai ganhar a porra nenhuma, quer dizer? 7.1. O serviço. O objeto deste contrato serão renumerados pela quantia total de... Serão divididos. A serem divididos em mil pagamentos. Tá ficando... Mano, eu vou receber mil vezes um real, velho. Não, você vai ser dividido em um real por mil vezes. Mil vezes. Vai tomar no culo. Achou que ia ter luxo, cara. 7.2. No caso de atraso no pagamento superior a 10 dias, será devido a muita maratona... É multa, multa moradora. É, porque eu sou burro, pessoal. Desculpa. Eu tenho que terminar os estudos, então... No valor de 50% sobre a parcela inadimplida... Mano, Thiago, eu esqueci. Inadimplida. Tá certa essa palavra, tá certa. Não, não acredito. Além da atualização do valor pelo dólar... Vai ser dólar? Vou em dólar, tô no lucro. É, tá escrito ali no... Não, 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 não lê isso aqui, não. Isso aqui não precisa. Vamos lá. Pô, eu tenho o direito de ler tudo. Ó, a cláusula décima, o mandamento, eu vou ler pra você, entendeu? Ó, primeiro mandamento. Não trairás aqueles que são superiores. O conselho, que somos nós. Segundo mandamento. Cara, tô curioso. Criar a ideia de mandamento, mano. Segundo mandamento. Não roubarás vídeos daqueles aos quais você foi contratado. Liquidificador. O segundo mandamento foi criado especificamente por causa do Guilherme. É, exato. Por problemas do passado, entendeu? Ele tá multado por causa do liquidificador. Quando parar, a gente volta. Ele tá um liquidificador na casa dele. Parece que ele tá dentro de um tornado. Três. Terceiro mandamento. Ajudarás que pedirem... Ajudarás que pedirem. Nice. Tá bom. Você aceitará ajudas que pedirem, mesmo que seja impossível de realizar. Apenas as ordens do conselho. É, depois de um consentimento, aí sim. Exatamente. Aí você vai fazer uma tarefa que pode ser ou não impossível, enfim. Quarto mandamento. Terá que entrar no dispositivo de comunicação todos os dias, no caso o Discord ou WhatsApp. Puta que pariu. Quinto mandamento. Não será permitido expressão de opinião em público em nome da Tapesco Brothers Incorporated. Vou virar um robô. Sexto mandamento. Dividirás toda e qualquer mulher que você esteja se relacionando com o conselho. Enfim, isso aí você vai... Aí já é demais. Não, demais nada. É o mandamento, cara. Tem que seguir o mandamento. É totalmente o oposto da Bíblia. Quando for convocado, aparecerás imediatamente, com o tempo de atraso permitido de apenas 10 segundos. Enfim, não pode se atrasar muito, só 10 segundos, tá? Por mim, já tinha parado no quarto. Oitavo mandamento. Oitavo mandamento. Não é permitido mentir ou difamar outras pessoas do grupo Tapesco Brothers Inc. Apenas os fundadores podem. Eu falo demais do... Fundador do bagulho. Nono mandamento. Seguirás o conselho a qualquer caminho que seguire. Independente do tamanho da Tapesco Brothers Incorporated. Como uma religião ou uma seita. O décimo mandamento você não... Eu louvo a ti, Tapesco. O décimo mandamento. Agora sim, agora chegamos ao ponto. Isso aqui, você pode ler o décimo mandamento, Tris. Dará sua alma para Tapesco Brothers Inc. A partir do momento em que assinar esse contrato. Saravate. Agora a cláusula décima terceira. Do fórum. Fórum. É fórum, não? É fórum, não. Não, é fórum, não. Para diminuir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o fórum da comarca de Misti... Esse corno. Indústria do Estado de São Paulo. Por estarem a se juntos e de acordo, afirmam o presente... Cala a boca. É, afirmam o presente... Ah lá, Liela. ...instrumento em duas... Eu não fui contratado ainda, eu posso chegar o que quiser. Em duas vias de igual teor. Justamente com duas... E tem um negócio lá, duas testemunhas. Porra, chamaram a pior testemunha pra mim, velho. Porra, admitiu o flag, velho. É isso, cara. Primeiro eu tenho que saber se você vai aceitar os termos e as condições do nosso querido contrato. Olha, por mim tu tiraria os mandamentos, cara. Ah, sim. Ah, então, cara... Eu podia parar no quarto. O quarto ali tava bom. Os mandamentos são uma norma aqui da empresa, entendeu? Não tem como. Todos que passaram por aqui já tiveram que realizar este contrato, menos o conselho. Mas eu sou a primeira contratação. Ah, cara, mas as coisas tem que começar de algum lugar, né? O cara manda uma. Poxa, todos que passaram por aqui. Todos, no futuro. Que passaram por aqui, eu tenho que aceitar. Bom, onde que eu assino? Bom, assina aqui embaixo, aqui no nome Matheus Henrique. Que é o seu nome, inclusive. Passa no CPF também. Não, não. Não, falta no CPF, mano. Faz a gente pra ajudar. A gente não pode mostrar no vídeo. Beleza, assinei. Eu não consigo assinar. Assinou, assinou, assinou. Finge que assinou. Antes de assinar, a gente tem que fazer umas perguntas aqui na Cal. Putz, estou lascado. Você tem algum relacionamento ativo ou inóspito sobre amorosos? Cara, estou em dúvida, porque nem eu não sabe o que você tem, né? Ah, sim. Inclusive, mesmo antes de assinar o contrato, a gente devia conversar com ela para ver se você é apto para realizar os trabalhos em que você está sendo contratado para fazer. Concluir os mandamentos. Tem que concluir os mandamentos. Também tem que dividir. A partir de hoje eu estou solteiro. Opa! Bem-vindo ao grupo. Bem-vindo ao grupo. Você está porque você quer. Queria. Não, na verdade eu estou porque ela não quer ainda. Aí é foda. Yes, baby. Enfim, a gente quer saber umas coisas relacionadas a você, a sua história, enfim. Conta aí a sua história. É mesmo? É mesmo? É. Foda-se. É mesmo, é. Eu já me assinou tudo aqui. Fiz qualquer porra. O desenho no celular é muito ruim. Bom, cara, ó, minha história é a seguinte. Nisso eu vim para a Bahia com 14, aí eu estou até hoje com 16. Até hoje eu estou com 16. O cara fala como se eu tivesse 16 anos infinitos. Mas você era da onde antes da Bahia? Ah, eu não acabei de bosta. Não, ó, antes da Bahia eu era de São Vicente. São Vicente que fica? Na Bahia. Lá em São Vicente. Ah, tá. Não, esquece. Esquece. Na Bahia. É que eu confundi, cara. Ela era perto de Santos. Aliás, com qual gênero sexual você se identifica? Lésbica, gay, bissexual, transexual, queer? Queer, mano? O que é queer? É, mais um gênero aí que existe nessa porra. Meu Deus, velho. O que é isso, cara? Ó, o Matheus é esse aqui, ó. Ó, o Matheus é esse aqui, ó. Ó, o Matheus é esse aqui, ó. Asexual. É, tem. Asexual. O outro. Ó, intersexuais é os que são mundialmente. Meu Deus, eu não tô entendendo mais nada disso aqui, cara. Mas, enfim, qual se identifica? Sim, só pra gente confirmar mesmo. É. Qualquer coisa a gente quebra conta. Não é mentira. Hétero. Ah, mano, você tem certeza? Não sei, cara. Ó, ó. Você é humano? Cara, você pode falar a verdade? Eu sou invasor, tá ligado? Tá bom. Inclusive, contratado. Contratado. Pô, invasor com certeza é contratado. É resendível, tá ligado? Resendível. agora se bateu na tecla cara, tá demitido de novo tem mais uma pergunta qual o melhor rap do Taos só pra saber mesmo eu não sou fã de Taos você tem que saber nenhum, não gosto de Taos qual foi o melhor rap do Taos até quem não escutou sabe meu Deus, não não, 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 menos um ponto menos um ponto eu não gosto do Taos agora sim, contratado gostei, gostei eu prefiro o do Hed O'Brien do 7.000 a primeira ordem é você se inscrever com todos esses canais na Tepeco Brothers, dar like em todos os vídeos comentar em todos criar umas 10 contas e fazer a mesma coisa vai lá tá de sacanagem eu queria fantasma eu queria fantasma o fantasma ainda ta fixo pra criar as contas mesmo? não cara, é brincadeira já tinha feito 10 aqui já tá de sacanagem inclusive se você tiver pode se inscrever não, se tiver já feito a gente não nega não que isso cara não chega assim do nada agora manda pro Matheus agora é o contrato do Matheus agora eu vou fazer o outro o outro é outro vídeo Mystic Black é outro vídeo inclusive tamo aí é isso aí tem se contratado finalmente agora ele é o rei da dublagem filha da dublagem ele vai cuidar de tudo edição, composição, música, vocal, efeito, especial e porra animação animação no contrato só tá RPG e dublagem diretor é também, claro com certeza eu quero esse contrato agora já era o contrato da RPG e dublagem ali tava escrito o que? você vai dar seu sangue e sua alma para Tapesco Brothers no RPG e na dublagem você tem que pagar um milhão de reais? exato naquela parte que ele não leu, mano não, deixa sem ler eu vou na casa de cada um de vocês eu vou na casa de cada um de vocês passar meu facão em vocês e foi isso, galera esse é o fina Tapesco Brothers começou uma briga, revolução rapaziada, deixa o like se inscreve porque hoje eu sou o dono não, não não pô, se eu matar vocês vai ficar com quem o canal? com quem tiver a senha é, exato eu vou, eu, vocês vão estar mortos eu pego o PC do Tzika lá ah, mas o meu não tem a senha toda hora verdade continua ah, mas é isso, cara é isso aí pessoal, eu tenho eu tenho síndrome de Tourette mentira cadê? não tem não eu tô zoando, cara cadê? vou fazer uma piada com isso, véi porra, mano porra, mano ô, ô, pessoal eu vou parar de fazer humor negro porque o humor negro dá cadeia e cadeia é coisa de preto é isso aí, galera essa última frase que ele falou tá censurada eu sou negro, tá pessoal eu sou negro, tá eu tô zoando eu faço piada é mentira, é mentira ele é branco ele é branco sem a mesma eu sou, para mano, manda foto minha só pra te parar deixa eu usar não, não manda foto não porque senão eu vou ter que mostrar no YouTube é, senão o YouTube vai derrubar o vídeo não pode postar tanta perfeição senão o YouTube vai ah, sim, com certeza inclusive foi por isso que você foi contratado pra não postar sua perfeição no tapete, entendeu? é, mas é isso é isso o primeiro contratado aí oficial em breve teremos mais exato, em breve vamos ter mais, inclusive o outro contratado aqui que é Mystic Black que está na cal e vamos entrevistá-lo logo após, né? só testemos é, mano é, o Tris inclusive o Tris vai ter que fazer outro teste que é aquele lá que não pode falar então, enfim é difícil, é difícil nem eu sei, pessoal é, pô é um teste, cara óbvio que você não vai saber, cara que isso beleza, posso ir embora agora? não tá preso tá preso agora já era vocês mandou vocês não vocês mandou mas valeu, né? é isso valeu nos vemos no próximo aí deixa o like, se inscreve e falou, tchau exato tchau se você não deixar o like eu vou na casa de vocês passar o facão a desumildade exato agora tchau prova casa comigo pro